A luta contra a tartaruga gigante fica complicada, e para ajudar Naofumi, chega a rainha Filoleal, Vitória, que luta contra a tartaruga pelo lado de fora. E para ajudar pelo lado de dentro, chega Ark e os outros. Então Kyo usa o poder do seu livro para lutar. E o poder dele era grande, pois estava usando o poder de três heróis que ele capturou. E então os heróis do outro mundo vão destruir o coração e a rainha Filoleal vai destruir a cabeça. Entretanto Kyo, o herói do livro, usa um ataque de gravidade que paralisa todos. E por incrível que pareça, somente Rishia pode se levantar dessa super gravidade. E vai para lutar contra Kyo. Enquanto Rishia luta, Oshuraikon jura uma magia no escudo de Naofumi. E era um poder que liberou seus amigos da gravidade. Enquanto isso, Vitória luta junto com os humanos pelo lado de fora. E destrói a cabeça. E Phil e os outros, destrói o coração. Naofumi ia destruir o núcleo com seu poder de ódio. Só que ele não tinha ódio algum, pois ele iria destruir Oshuraikon isso também. Só que Oshuraikon deixou um poder em seu escudo exatamente para isso. E então, ele destrói o núcleo. Só que isso também bota um fim a Oshuraikon, sua amiga. E então foi o fim, dada Espírito da Tartaruga. Espírito da Tartar29